Música, informação e cultura reggae Um papo aberto com quem entende de reggae Central Reggae Que bacana, que bacana Já a E-Rais aqui no programa Central Reggae Essa música a gente já toca já há um bom tempo A música é um sinal, grande música Tem um clipe super bacana também no Youtube E quem está na linha aqui conosco Para bater um papo, para falar um pouco do trabalho Da Jah Raiz, é meu amigo Raiz Cadu, boa noite Raiz E aí Sai, saudações meu irmão Saudações em nome de Jahra Safari A majestade imperial Haile Selassi A todos os nossos guias da cultura A todos os nossos mestres do reggae E a todas as pessoas que estão podendo Hoje estar aqui sintonizadas Ouvindo essa mensagem ao vivo O grande irmão Maicon Agradece o convite Rádio Nova Cajazeiras Né, aí de Salvador Então meu salve aí pra vocês Agradeço a oportunidade De estar aí ao vivo com vocês, hein E eu agradeço também, cara A sua participação Saiba que é um prazer imenso Estar recebendo aqui A Jah Ai Raiz Pela primeira vez Aqui no programa Central Reggae A gente já executa algumas músicas da banda Já há um bom tempo Como o Celassi Ai Vive E agora aí, né, a música que faz parte do novo álbum A música é um sinal E longo tempo, né, que a gente sempre apresenta aqui no programa E aí, Jaman, como é que tá a Jah Ai Raiz? Maravilha, cara Estamos aqui falando hoje Diretamente aqui de São Paulo, né É... A Babilônia Brasileira também E continuando nossos trabalhos É... Bom, aí estamos aí nesse momento, né Da humanidade Esse momento histórico Ímpar aí nosso, né De cuidados Que a gente tá tendo que ter Principalmente com a nossa saúde, né Principalmente com a nossa criatividade também De remodelar os nossos trabalhos, né De acordo com as demandas existentes Então... A gente vê sempre como... Como... Uma forma de a gente tá evoluindo cada vez mais, né Cada desafio que a gente vem enfrentar Na nossa jornada É um... É uma evolução pra nós, né Verdade Então a Banda de Aihara tava aí Programada agora, né Dia 3 agora De junho Eu tava indo pra Europa agora Pra fazer uma turnê Eu ia rodar por 7 países na Europa, né Passando aí pelos 3 festivales do Rotom Tom na Europa Em Portugal Na Holanda E da Espanha, né De Benficaz Então a gente teve que adiar Toda essa TV que a gente faria Por causa desse momento, né Então... Agora o foco, de alguma maneira Esse foco virtual nosso, né É a produção de material Estamos aqui Com essa galera aí da rádio Tava acompanhando que a gente ia fazer um lançamento ontem Foi Eu fiquei sabendo, né Cara Que vocês fizeram a postagem lá Da música nova E infelizmente o YouTube, né Cortou a música É Deu uma bonecada aí Na verdade aí Um clipe meio intenso De algumas imagens ali Que a gente teve que tirar Porque o YouTube classificou com conteúdo impróprio Não sei Pela questão da monetização Pela questão de ser um canal, né Eu sei Mas a gente conseguiu resolver Reeditar as partes que não estavam ali Condivendo de alguma maneira, né Então já está disponível já no YouTube aí Pra galera conhecer então, né Então a gente ia fazer uma chamada Já que foi realmente um clipe censurado A gente ia pedir aí Caracterialmente pra galera publicar Porque é uma informação Ali é um clipe histórico, né Então a galera fica atenta aí Que terça-feira A gente vai fazer aí agora Uma corrente Pra lançar esse clipe aí Bem lançado, né Legal Quantos anos já de banda, Raiz? A cara de iRasa Ela está aí desde 2003, né A gente está fazendo nosso trabalho Desde São Paulo Então aí estamos com uns oito anos já Praticamente aí de trabalho Com banda de iRasa E como é fazer o reggae music Aí em São Paulo, cara Principalmente o reggae Com ideologia rastas, né Que vocês pregam Super bacana Curto muito o trabalho de vocês E tenham o maior respeito E carinho aí pelo trabalho Da Dian Raiz Como é fazer reggae music Rasta em Sampa, mano? Meu irmão Damos graças aí Pelo fortalecimento Sempre Agradecer a rádio E tu está Facilitando aí Pra pessoa Poder ouvir Nossa mensagem, né A gente tem esse Essa Essa responsabilidade Com a mensagem, né Em primeiro lugar, né Verdade Então a gente carrega isso Com maior sabedoria Maior alegria Maior gratidão, né Sabendo esse tesouro que é Essa obra que a gente tem Na mão, né Verdade Então, assim Fazer o reggae music Em qualquer lugar do mundo Cara, é uma coisa Assim, não é um movimento Pra muitas pessoas É um movimento Pra uma galera selecionada Que está querendo aí Sintonizar com as vibrações Da natureza Sintonizar com as boas vibrações, né Então, graças a Deus A partir disso A gente conseguiu fazer Muitos amigos Tanto do pessoal das golandas Quanto do público Aqui de São Paulo, né Aproveito aqui O casismo Pra dar um salve Pro meu irmão Marcelo Do seu CPC General Clube Desculpe o trabalho dele Não, não, não Ainda não Ainda não tive a oportunidade, né É uma boa Até fazer uma entrevista Com ele, cara Pronto, claro, claro Central Reggae Sempre está de porta aberta O objetivo aqui É sempre levantar os artistas E a oportunidade É dada para todos, meu É, mano Ele, o Marcelo Na verdade Ele é um militante Da causa Reggae Foi a única casa Que funcionou aqui em São Paulo Com essa bandeira Unicamente de Reggae, né A gente tem aqui em São Paulo Encontro das Tribas Tem o Tupiniquim Tem algumas casas Que a gente se apresenta aqui Já há mais de 10 anos, né Eu sei São poucas casas Que realmente abrem as portas Com o projeto O Tupiniquim O Tupiniquim Rola muito Reggae É de Ricardo, não é isso? Isso, isso Fizemos aí com o Sugar Roy Foi também em novembro Aham, sei Você estava por aqui? Sim, sim, sim Foi eu que fiz a turnê Com o Sugar Roy Aí, eu quase fui Nesse show A gente já se conheceu pessoalmente Poxa, só faltou você lá Foi muito bacana É... Há pouco tempo Há uns 3 ou 4 meses atrás Vocês lançaram Um novo álbum, né? Na verdade A gente lançou esse álbum Há dois anos, né? Dois anos já? Passou... O tempo passou rápido assim, foi? O Jagube a gente lançou em junho de 2018 Isso A gente lançou ele Mas talvez eu tenha confundido porque A gente está ainda trabalhando ele, né? Eu sei Estamos ainda trabalhando tipo as questões de clipe Video clip, aproveitando a ocasião Para fazer os video clipes dele Inclusive Essa música Invasão não é uma música nova É uma música que está nesse álbum O Jagube, né? Isso Tanto Spotify Tanto Deezer Tanto YouTube É... A gente está distribuindo isso aí Através da plataforma SoundCenter Brasil E o pessoal aí Que também começou Durante muitos anos Trabalhando para o movimento Reggae aqui Brasil Que é o Soulful Reggae, né? Ok Então um salve para o meu amigo Angel E para o Rafael Costa Que estão nessa frente Desse trabalho Bacana A música É um sinal É uma das músicas de trabalho também, né? Cadu Isso Foi a primeira música que a gente lançou do disco Do Jagube, né? Isso Foi a primeira A primeira música que a gente conseguiu aí É... Lançar para a galera desse disco novo Foi ela Legal Como você vê a situação do reggae music Hoje no Brasil, cara? Então Como eu estava dizendo aí Agora mesmo, né? Então assim, né? São poucas pessoas que estão Destinadas A partilhar Dessa militância, né? Que é a música reggae, né? Então assim Eu diria isso porque é uma militância Porque a noite É justamente uma guerra Que a gente trava E justamente É buscar resgatar A consciência dos jovens, né? Então Esse é o intuito Da música reggae A gente Aproveitar a ocasião da festa Que é muito positiva, né? Muito Muito importante para nós Sestejar, na verdade E incluir assim Um fator espiritual E consciente Dentro dessa festa Para os jovens, né? Verdade Então hoje em dia As casas Que estão aí No Brasil E pelo mundo Eles não visam A mesma coisa Que a gente, né? Poucas pessoas Visam isso na verdade De consciência, né? As pessoas estão querendo lucrar Em cima das pessoas Somente, né? Então os jovens Hoje em dia Eles viram aí Uma marcha de manobra Em cima da Ambev Em cima de várias Marcas internacionais Que lucram Com a nossa inconsciência Lucram com Com a nossa destruição Da nossa saúde, né? Então assim Eu digo isso porque É... Eu estou nessa música Como eu disse, né? São 18 anos de banda De iHas Mais alguns anos Do reggae em si, né? Então eu vejo que na noite Na festa de reggae As pessoas Querem tomar pouco Não querem tomar muito Não querem encher a cara Não querem ficar muito louco Às vezes Um cara até bebe Mas... Eu por exemplo Não bebo Mas eu percebo Que a galera do reggae Bebe duas Às vezes Puma uma granja E fica tranquilo, né? Então Nas festas Na verdade Nas outras festas A turma Às vezes usa química Usa outras coisas Consome mais álcool, né? Então Os donos de casa Geralmente A gente prefere Trabalhar Desculpa aí o vocabulário Mas a gente prefere Trabalhar com a putaria mesmo, né? Verdade Então Como eu falei Como o nosso objetivo É o trabalho de fuzinha, né? É o trabalho consciente A gente aqui Com o Maicon e hoje Aqui no programa Central Reggae, né? É atingir Um ou outro jovem Principalmente Que a gente está aí no foco São os jovens Para nós, né? Não que não sejam os adultos Não que São as crianças Essa nova geração Os jovens Estão precisando Desse entendimento Então Incluindo tudo isso Que eu disse Com a pergunta Eu acho que O Brasil ainda Carece De mais Casas De reggae Como eu falei Anteriormente Aqui em São Paulo Só tinha uma casa São Paulo É uma cidade Aqui sempre Com 12 milhões De pessoas E dessas 12 milhões De pessoas A gente só tem Uma casa de reggae Aqui em São Paulo Que acomoda A presença das pessoas Pois é Então assim Às vezes eu acho Até mesmo Improvável Como a gente atingir Porque eu sei Que tem muito mais Do que Você acha Cadu Você acha Que alguns anos atrás O movimento Era melhor Na época Do circuito reggae E tudo mais Porque todos nós Sabemos Que o circuito reggae Que o Carlinho Scar Foi uma pessoa De grande importância Para o reggae music Em São Paulo Juntamente com Johnny Bigude E outros Grandes produtores Cara Um grande abraço A Tocalinho Scar Um grande facilitador Da música reggae Aqui em São Paulo No Brasil Johnny Bigude Também bem lembrado Em nosso irmão O O O Paulinho Correria Sim Encontros Encontros Isso Temos aí O Duque Temos muitos amigos Na jornada Da música reggae Que estão aí Trabalhando Estão aí Estão acreditando No movimento Eu fiquei Muito feliz Cadu De saber Que o Carlinho Estava voltando Novamente Para o circuito reggae Isso é muito importante Cara Pois é Naquela ligação Que você falou Uma coisa Mas é aquela ligação Que a gente tinha Com a turma Do forró Também Com essa juventude Que traz essa alegria Nogestina Também Essa militância Nogestina Também Então acho que Aquele momento Do forró Reggae Nath Russo Foi ele Chegou a revelar Muitos artistas De reggae De São Paulo Como o próprio Mato Seco Como o Rodrigo Piccolo Falou na semana Passada Que Carlinho Car foi de grande Importância Para o nome Que o Mato Seco Hoje tem no Brasil Com certeza Com certeza É Grande momento Da música Reggae E estamos aí Estamos aí Construindo um novo Momento Vendo como é que vai O embalo do mundo A gente está trabalhando É o que eu sempre falo Quando me pergunto Eu falo sempre assim De uma resposta Mais resolvida É assim A gente está trabalhando Verdade Quantos anos Quantos álbuns Já gravado Faz? Cara A gente tem Um álbum demo Que foi o primeiro álbum Da banda Mas esse álbum Ele Não foi Não é um álbum Profissional Aí a gente tem Dois discos De estudo Que é o Já Providenciará Que a gente Gravou E lançou ele Em 2012 Masterizado No estúdio Do Bob Marley Na Proofibomb E o segundo álbum Que é o Jagube Que a gente lançou Como eu falei Em 2018 E teve a produção Do Gustav Da Station E do Unidade 76 Do Rafael Paz Sim Bacana demais A gente também tem Dois discos ao vivo Essa galera aí Essa galera aí Da Unidade 76 Essa galera Entende de reggae Os caras É pesado Rafael Eu tava falando Com ele aqui agora Antes da gente Entrar no programa Bacana Ele me mandou Um mensagem Pra perguntar E aí cara Qual que é Os caras bloquearam O clipe Massa Com nós E aí A gente tem Os dois discos ao vivo Que aqui tem um projeto Até pras bandas Que estão acompanhando Não sei como Que vai estar Pro futuro Mas tem um projeto Que chama Show Livre Aqui em São Paulo E eles gravam Um DVD ao vivo Com CD ao vivo Tá tudo isso aí No Spotify No Youtube Bacana Eu já pude conferir Também É muito bacana Quem não conhece Chegue lá Já Ai Raiz Tá bom Procure lá No Youtube Ao vivo No Show Livre Que você vai curtir É bacana demais O trabalho aí Eu estou ouvindo Aqui de BG A música Selassi Ai Vive Foi a música Que colocou a banda Dentro do Reggae Music Nacional Vocês ouviram Ela ecoar por aí Cara Sim A gente toca Há muitos anos Aqui no programa Estou ouvindo ela De BG Daqui a pouco A galera vai curtir Já vive aqui Agora Já vive dentro E fora Isso Já está em tudo Mas bem tudo Está em já Uma mensagem Simples E Profunda Bacana Muitas bandas de reggae Com essa situação Que o mundo Se encontra Muitos eventos Adiados Não tem data Prevista Para que a gente Possa voltar Para a atividade De eventos de reggae E muitas bandas Estão fazendo live A Dia Raiz Já fez algum Ou pretende fazer ainda Raiz Cadu Cara Como eu falei Esse momento É um momento De alguma maneira Oportuno Para A gente Aprimorar Nosso trabalho Em vários pontos Até a gente Dessa corrente Rasta A gente Deveria ter Trabalhado Muito melhor Essa nossa Parte de rede Virtual Para poder chegar Nesse momento Um pouco melhor Bem favorecido Mas nunca é tarde Então a gente Está aí Organizando Trabalhando Organizando Nosso trabalho Digital Hoje em dia Até assim A Prefeitura Está abrindo Aqui em São Paulo Muitos editais Muitas Competitividades Para os artistas Estão se apresentando A gente está Aguardando A aprovação De um projeto Pela Prefeitura Também Com a nossa Grande irmã Produtora Beatriz Barros Que está aí Nessa frente Pessoal Do Portal Red Aqui em São Paulo Então a gente Fez um live Para o pessoal Na verdade Estou fazendo Vários lives É assim Bem caseiro Na verdade Pelo Instagram Algumas coisas Assim mais simples A gente trabalhou Um agora Pelo Portal La Casa Alegre Que é um portal No Uruguai Argentina Junto com o Pela Gatos Pegou uma parte Também da Espanha E esse festival A gente Fez uma produção Melhor E agora Vai ter Dia 17 Agora de Junho Acho que é isso O pessoal Fica acompanhando Aí na nossa linha Os mesmos Organizadores Do Lollapalooza Eu me apresentei O ano passado No Lollapalooza Do Chile Já vi também Esse vídeo Também no Youtube Bacana demais E o grande portal Da música internacional E aí Abriu essa oportunidade De a gente estar Se apresentando Nesse festival Com a banda Rubeira Tiano Black E mais O DJ Pacal São muitas atrações Mais de 20 atrações Bacana Estamos preparando Uma live Da Jay Haas Basicamente Daqui a uns 15 20 dias Duas semanas A gente está preparando Essa organização E aí Espero que vocês Possam ajudar A gente a divulgar Claro Basta mandar As informações Enfim Eu sigo As redes sociais Do Jay Haas E a sua Também E com certeza Isso vai chegar Ao meu conhecimento E a gente vai estar Divulgando aqui No programa Central Reg Aproveite E divulgue aí Suas redes sociais Cara Cara A gente está No Instagram Como Oficial Jay Haas Mas se você digitar Jay Haas Aparece em quase tudo Então a gente é Oficial Jay Haas No Facebook Oficial Jay Haas No Instagram Oficial Jay Haas No Youtube Tem muita coisa legal Lá no nosso canal Do Youtube Coisas de bastidores A gente está soltando Coisas agora Com esse momento Estamos soltando Muita raridade Lá Isso Então você pode Ficar acompanhando Tem muita coisa boa Chegando Pronto Cadu Muito obrigado Meu irmão Saiba que o Central Reg Sempre vai estar De porta aberta Aqui para a Jair Arraes Valeu Tamo junto Meu irmão É isso então Pronto Vamos então E agora vai tocar Que música Sim a gente Agora temos um bloco Aqui Um bloco com Três músicas Tá bom A música é um sinal Selá se I vive E longo tempo Que maravilha Posso colocar uma Quarta aí Cara Pode sim O espaço é aberto Para você É Presente de já Pronto Pronto Se puder colocar Lá também Para a galera Mais uma mensagem Positiva Para encerrar Ok meu irmão Tá bom Guerreiro Muito obrigado Viu querido Tudo de bom Para você Agradeço Agradeço A todos os ouvintes Todas as pessoas Que estão acompanhando Fortalecendo o nosso trabalho Fortalecendo a música Carregue E mais do que tudo Incluindo isso Na sua vida diária No seu trato Na sua educação Com suas famílias Familiárias Com seus amigos Com o trato Com a natureza Com o nosso planeta Então que eu também Sabe de amor Paz Amelie A verdade Justiça Através da música Através da arte Que a gente aí possa Estar Fortalecendo Favorecendo A vivência de cada um Esse é o nosso desejo Essa é a nossa oração Valeu meu querido Tudo de bom Valeu? Tamo junto Papai Já blé Sim mano Já 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 Legal Rascadu Conosco aqui Vocalista da banda Já Arraiz Vamos ouvir então A música Selah Se I Vive A música que Como falei Que revelou A banda Já Arraiz Um cenário do Reggae Music Nacional Vamos lá então Em seguida A música A música é um sinal E Longo Tempo É bom Que vocês estiverem Aqui Recordem Essa foto De mim Em meu jardim Em Addis Ababa As pessoas Que veem Isso Estão 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 Central Estão 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 Se ela se há e vive em mim, pelo Espírito sinto, já está presente aqui. Se ela se há e vive em mim, pelo Espírito sinto, já está presente aqui. Apenas uma vibração, pelo Espírito sinto, já está presente aqui. Já vive aqui e agora, já vive dentro e fora. Já vive aqui e agora, já vive dentro e fora. Nas pedras, nas aves, nas flores, já está em todas as fontes. Já está em tudo, mas nem tudo está em já. Já está em tudo, mas nem tudo está em já. Música Música Apenas uma vibração, pelo Espírito sinto, já está presente aqui. Música Apenas uma vibração, pelo Espírito sinto, já está presente aqui. Apenas uma vibração, pelo Espírito sinto, já está presente aqui. Música 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 Já te deu a vida pra viver, já te deu ouvidos pra escutar, já me deu o canto pra dizer. Música 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 Eu vivo aqui na floresta, buscando a minha cura Já te deu a vida pra viver, já te deu ouvidos pra escutar Já me deu o canto pra dizer, a música é um sinal A música de janeação Oh, 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 ih, 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 ih Central Reggae Longo, longo tempo vivendo na jaca Ele vai dando entendimento Longo, longo tempo vivendo pra jaca Longo, longo tempo vivendo pra jaca Longo, longo tempo vivendo pra jaca Tudo está escrito e não precisa ninguém dizer, basta viver Tudo está escrito e não precisa ninguém dizer, basta viver Só olhar pro sol e para a lua para entender Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Longo, longo tempo vivendo pra jaca Ele vai dando entendimento Longo, longo tempo vivendo pra jaca Longo, longo, longo tempo vivendo pra jaca Longo, longo tempo vivendo pra jaca Longo, longo tempo vivendo pra jaca Tudo está escrito e não precisa ninguém dizer, basta viver Tudo está viver Tudo está viver Tudo está escrito e não precisa ninguém dizer, basta viver É só olhar pro sol e para a lua para entender Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo Olhando para o sol e para a lua eu fui entendendo pra já Longo, longo, longo Longo, longo Longo, longo Longo, longo Vivendo pra já Vivendo pra já Vivendo pra já Você está ouvindo Central Reggae com Marconi Silva Yeah, yeah Yeah E aí E aí Central Reggae A vida é um presente de Tiago 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 Não leva o passado Nem o futuro que não é A verdadeira liberdade É ter visão em plenitude Respirar e sentir A vibe sem si Olhe pra dentro e veja a paz e o amor Olhe pra dentro e veja a paz e o amor A vida é um presente de já A vida é um presente de já A vida é um presente de já Rastafari é um presente de já Rastafari é um presente de já Rastafari é um presente de já É, Djamé, aí é Dja Arraiz Dja Arraiz aqui no programa Central Reggae Fechamos com a música presente de Dja, né? Geralmente as entrevistas aqui A gente bate um papo e aí executa três músicas, né? Do artista, mas a música o qual o Raiz Cadu Gostaria de apresentar para a galera que está curtindo o Central Reggae Não estava no playlist, então ouvimos quatro músicas Da banda Dja Arraiz aqui no programa Central Reggae Grande banda do Reggae Music brasileiro Senta ali, Adalto, gostou do reggae dos caras, Adalto? Fortíssimo, né cara? Reggae de qualidade Parabéns à galera aí do Dja Arraiz pelo trabalho Rascadu bater esse papo super bacana, né? Tirando aí, né? Passando, né? Informação Levando conhecimento sobre esse ótimo trabalho Para os ouvintes do programa Central Reggae Cara, eu me amarrei, eu não conhecia o trabalho dele Tá de parabéns, de parabéns, de parabéns mesmo Músicas muito boas, letras com mensagem muito positiva Mensagem muito forte mesmo Então, o cara tá de parabéns, sucesso, certo? E nosso Brasil é tão grande, cara Tão talento espalhado por esse Brasil Que a gente ouve uma pedrada dessa daí A gente fica maravilhado e orgulhoso, né? De poder ter a oportunidade de conhecer, né? Trabalho maravilhoso igual esse aí E muito bem organizado, né? Você viu o clipe daqui, né? O clipe é uma produção pra uma banda de reggae dependente Que tá na resistência, que vem lutando pra cada dia que passa Conquistar o seu espaço Produção de primeira Mas é isso, cara Você pega os outros estilos, os outros gêneros musicais A galera se organiza A galera procura fazer um trabalho apresentável, né? Mesmo com poucos recursos e tal Mas a galera consegue fazer algo bacana Tem como exemplo a Lab de Souros Que fez uma live muito bacana também Com poucos recursos Então, a banda tem que ter essa organização Ela tem que ter esse cuidado em criar os conteúdos Você pega ali no mínimo detalhe Na criação dos arranjos das músicas, né? Porque o reggae já é oprimido, né, cara? A grande massa ele oprime o reggae Porque, né, pra chamar atenção de mídia De produtores, de contratantes Precisa de organização A organização é fundamental em tudo Nenhum produtor, nenhum empresário Mídia nenhuma vai querer pegar banda pra fazer Quem tem que fazer a organização e o nome da banda É a própria banda Se esforçar pra que isso possa acontecer Então, tá de parabéns já a Raiz Raiz Cadu e todos os membros aí Tá bom? Então, tá bom?